Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. A Operação Rodovida é uma ação integrada do Governo Federal que busca reduzir acidentes e as mortes no trânsito. O assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão, explica para a gente o foco dessa operação e como ela funciona. É uma operação integrada, onde nós temos diversos ministérios, diversas entidades e instituições, tal como a Polícia Rodoviária Federal, nós temos o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, o Ministério dos Transportes, para que a gente, em um esforço conjunto, governamental, a gente tenha a diminuição da letalidade e do número de acidentes em rodovias. Nosso foco são pontos críticos, horários críticos e condutas críticas. A gente trabalha na fiscalização de alcoolemia, velocidade, os itens de segurança, em geral, de um veículo. Então, são condutas críticas, pontos críticos e horários críticos para acidentes de trânsito. A gente tem um levantamento de pontos críticos em todo o país, nos 70 mil quilômetros de rodovias federais. E, em cima desses pontos, a PRF vai fazer o reforço de policiamento, naqueles horários onde tem uma incidência maior de acidentes. E a gente vai focar, principalmente, naquelas condutas que trazem uma maior letalidade quando envolvido em acidente, quando ocorre o acidente. Então, a gente tem excesso de velocidade, ultrapassagem devida, alcoolemia, falta de atenção. Então, são essas condutas onde a gente vai focar, principalmente, a fiscalização. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Música